Pois é guys, Gran Turismo é um jogo que foi bem avaliado, até os usuários elogiaram bastante o game, porém depois do update novo do jogo, simplesmente o jogo está recebendo notas incrivelmente baixas no Metacritic por parte dos usuários que se uniram para simplesmente dar um ataque no jogo, fazer um reviewzão ali negativo em cima do jogo por causa da nova atualização polêmica. E obviamente, muito certo o que os usuários fizeram, porque isso é uma total sacanagem com os seus jogadores. A gente vai comentar sobre isso aqui hoje, a gente vai falar da desculpa esfarrapada que os caras deram, é incrível isso, e como essa prática que eles estão fazendo já aconteceu com outros jogos e é bem comum. Vamos comentar sobre isso aqui, antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, põe seu banquinho e vem comigo. Então, o Gran Turismo saiu, ele foi muito bem avaliado por parte da mídia, porém o jogo contava com microtransações, porém a mídia como ela recebe o jogo antes, o sistema de lojas microtransação estava inativo. Óbvio que isso é uma estratégia, você só ativa quando o jogo lança, porque a galera vai ver as notas iniciais, vai hypar, vai comprar, só depois vão ver o buraco que elas se enfiaram. E foi isso justamente que o jogo fez. O jogo pegou, saiu, e quando saiu ativou a loja de microtransação, onde você pode colocar seu dinheiro vivo e comprar mais carrinhos. Você pode comprar com crédito dentro do jogo, mas também você pode comprar com o dinheiro de verdade. De acordo com o site meio bit, eles falaram que o Gran Turismo Sport, o outro jogo do Gran Turismo, para você comprar um carro em específico, um modelo de carro, ele custava aí na época mais ou menos 16 reais. E agora no Gran Turismo 7, esse valor aumentou infinitamente, custando quase 10 vezes mais. Então para você ter um Porsche 919, por exemplo, antes era 16 reais no Gran Turismo antigo, e agora sai por 157 reais. Tá, a gente sabe que o dólar aumentou, mas o dólar não aumentou 10 vezes. Então, ainda assim, eles aumentaram muito o valor, mesmo em dólar mesmo, o valor aumentou bastante. Outros carros também, como por exemplo, o McLaren P1, de 25 reais foi para 226, ou seja, tudo que você pagava no Gran Turismo Sport, e agora você paga 10 vezes mais. É como se você tivesse aumentado quase 10 vezes mais, ainda tem o dólar, enfim. Então, por si só, as microtransações ficaram mais caras. Ah, mas você vai falar, pô, mas não é só comprando com o dinheiro de verdade que você consegue os carros. Você dá uma grindada, você farma, você joga, que você vai ganhando moedas dentro do jogo, você vai ganhando os carros. De fato, isso realmente acontece. Porém, vocês sabem muito bem que, onde tem microtransação, tem moldes artificiais feitos para o jogador gastar. O jogo não é feito e depois ele fala, vamos colocar isso aqui de microtransação. Não, eles pensam na microtransação antes, para balancear o jogo em volta daquilo, e fazer os caras sofrerem mais para conseguir algumas coisas, ou ficarem pacientes e comprarem microtransação. Isso acontece, e muito. Então, quando você vê um jogo ali, alguns jogos da Ubisoft, por exemplo, com Assassin's Creed, ou outros jogos aí que tem aqueles boosts de XP, aquele dinheirinho, saiba que o jogo, ele provavelmente seria mais fácil de você ganhar XP, só que eles dificultam isso, que é para a galera com menos tempo, com menos paciência, gastar nas lojinhas. E o Gran Turismo não era diferente. Você podia comprar, ou você podia ficar horas e horas jogando para poder conseguir um carro que você queria. Isso daí já era um pouco polêmico até, por causa dessa microtransação e tal, mas isso não deixou do jogo ainda ser bem recebido. O jogo é bom, de acordo com os usuários. Eu não cheguei a jogar o Gran Turismo. Eu sou bem no visão de jogo de carro, já comentei isso aqui. Eu joguei muito pouco do Forza, por exemplo, isso porque eu podia pegar ele no Game Pass, e o Gran Turismo, o Squadron Ring, eu nem me liguei em jogar ele. Mas, com base dos usuários, dá para a gente saber. A gente não precisa saber da gameplay para saber o que está acontecendo. Enfim, o que acontece? Nas pistas do jogo, você ganhava premiação quando você terminava elas, e essas moedas, essas premiações, esse dinheiro, era usado para gastar nos carros. Mas aí veio o que acontece. Eles viram, provavelmente, que esse número não estava muito bom para eles, para o modelo de negócio deles. Provavelmente, estava vendendo menos microtransação do que eles imaginavam. Eles falavam, pô, a galera está conseguindo moedas aqui, mesmo a gente tendo colocado para ficar um pouco difícil, ainda assim a galera está conseguindo pegar moedas e não está gastando tanta microtransação. Então, o que vamos fazer? A gente tira a microtransação, deixa mais fácil para a galera pegar os carros, a gente, desde a forma que está, então, só quem quiser mesmo ser um colecionador, sei lá, compra o microtransação, ou fazemos a terceira opção. A gente vai lá e nerfa os prêmios das pistas. Ou seja, o cara que terminar, ele vai ganhar menos créditos. Ou seja, vai ficar muito mais difícil, e ele vai ter que gastar com microtransação. E vocês sabem qual o caminho foi tomado. O polêmico patch que foi lançado do jogo simplesmente nerfava aí os prêmios que você ganhava por vitórias da pista. Teve uma pista que eles aumentaram, mas eles nerfaram basicamente o resto de todas as pistas em relação ao que você ganhava, cara. Algumas caindo quase a metade do que você ganhava anteriormente. Ou seja, o dobro de esforço para conseguir um carro. Tinha pista, por exemplo, que você ganhava 50 mil, agora você passa a ganhar 30. Outras que você ganhava 65, agora você ganha 30 também. E por aí vai, cara. Então, teve pistas que diminuíram mais que a metade, outras um pouco menos. Mas, em geral, a maioria das pistas tomaram nerf em questão de créditos. Ou seja, para ter os carros, agora você tem que gastar com microtransação. Ou seja, aquele cara extremamente paciente. Lembra das lootbox? Você conseguiu os bonequinhos lá do Battlefront? Então, semelhante. Semelhante. Horas e horas de jogo para conseguir um negócio que você já pagou. O jogo aí veio para 350 no PS5. Então, um jogo que você já pagou. Para você ter os carros, você tem que pagar mais. E aí o jogo entrou em manutenção, ficou offline um tempão. O pessoal achou que era por causa disso, que os jogadores ficaram chateados e tal. Mas parece que não. Porém, olha a desculpa. Olha qual foi a desculpa por eles terem feito isso. Por eles terem diminuído os prêmios. O Yamalchi, que é o criador, o desenvolvedor, a cabeça do desenvolvimento do Gran Turismo. Ele chegou e falou que o seguinte. O Gran Turismo 7 gostaria que os utilizadores desfrutassem de muitos carros e corridas. Mesmo sem microtransações. Então, por que tem microtransação? Enfim, ao mesmo tempo, o preço dos carros é um elemento importante que transmite o seu valor e raridade. Penso isso, por isso penso que é importante que esteja ligado aos preços do mundo real. Quero fazer de Gran Turismo 7 um jogo no qual pode-se desfrutar de uma variedade de carros de muitas maneiras diferentes. Se liga na desculpa. Ele falou que iria deixar mais difícil você conseguir os carros para isso refletir no mundo real. Se tem os carros mais caros, é mais difícil de você conseguir, obviamente. A diferença é que na vida real a gente compra o carro, mas para nascer a gente nasce de graça. A gente não paga 350 dólares para nascer. É a mesma coisa. Eu paguei 350 dólares para jogar o jogo para ter que pagar por mais coisa. É uma desculpa esfarrapada, extremamente tosca, com esse negocinho de que a gente quer fazer o jogador ter esse sentimento. Beleza, faz então. Tira a microtransação e deixa difícil de conseguir. Aí eu vou ver que a intenção é verdadeira. Enquanto tem microtransação ali, isso aqui é desculpinha esfarrapada para vender mais moedinha no jogo. É óbvio, óbvio. Não tem como cair nessa desculpa. Eu dei gargalhada quando eu vi isso aqui. Inclusive foi isso aqui que me deu a ideia de fazer o vídeo. Eu ri alto. Meu Deus, não é possível. Será que tem gente que cai nessa ladainha? Eu acho que não. Porque o Metacritic, óbvio que o jogo não foi perdoado pelos usuários. O jogo consta aí com 369 notas positivas e 1.800 notas negativas. Quase chegando a 2.000 notas negativas. E agora ele está com 2.6 de média dos usuários que programaram para fazer um review bomb no Metacritic justamente por causa desta diminuição. Bem feito. Infelizmente, cara, isso daí é uma sacanagem danada porque é uma modificação feita depois que os caras vão lá e compram. Não é um negócio que você vê ali no lançamento e tal e você pode evitar. Não. O pior ainda é isso. Isso que é uma sacanagem. E daqui a pouco a gente está seguindo o rumo de que a gente tem que esperar o jogo sair e esperar um mês para ver se não vai ter nenhum tipo de pegadinha para comprar. Não adianta mais só não comprar em pré-venda, cara. Agora você tem que esperar. Às vezes uma, duas, três semanas aí. O Crash Team Race foi a mesma coisa. Depois de um tempo ele teve um update que encarecia os negócios, adicionava microtransação, coisa que não tinha no lançamento. Então, cara, é bem sacanagem isso. Espero que os fãs continuem revoltados, continuem reclamando do jogo, que é o correto e que isso chegue em patamares mais altos para manchar a imagem do jogo justamente. Enfim, isso aqui é a triste notícia para os jogadores. Eu fico por aqui. Não esqueça de clicar no link do nosso patrocinador. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E tchau.